Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como configurar a bateria eletrônica com o EasyDrummer dentro do Nuendo. Tá legal? No vídeo passado eu ensinei a como configurá-la com o EasyDrummer e agora eu vou ensinar como configurá-la dentro do Nuendo. Então vamos lá! Primeiramente eu criei um projeto novo e vou adicionar aqui um VSTi, que é o EasyDrummer no nosso caso. Criar. Tá? Tudo bem? Aqui não tem aquelas opções que tem lá no EasyDrummer aberto sozinho. De file, de configuração e tal. Então como que faz o som da bateria sair aqui dentro do Nuendo? Bom, você tem que vir aqui no EasyDrummer que abriu. Nessa opção All Mid Input você vai mudar para sua bateria eletrônica, né? O nome é esse aqui. Aqui vai ficar EasyDrummer mesmo. Tá legal? Agora eu vou bater no prato da bateria para vocês verem que não vai sair o som lá. Por que não sai o som? Porque tem um pulo do gato aqui, que é deixar essa opção Rec habilitada. Não quer dizer que vai sair gravando já, porque para gravar tem que habilitar outro Rec também. Mas deixando esse Rec habilitado, o programa entende o que você quer que o som da bateria eletrônica saia lá dentro do Nuendo, tá? Vamos bater no prato aqui da bateria agora. E está aí o som da bateria saindo, tá? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixe aí seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe. Valeu. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.